Olá, bem-vindos ao canal Fofuras da Mi, eu me chamo Michele e hoje eu trouxe essa toalhinha ou suplaste, um jogo de americano que vocês quiserem estar utilizando, tá? Tem uma cliente minha que fez uma encomenda para usar como uma toalhinha, outra já encomendou como suplaste, aí ele é bem versátil, né? Olha como é lindo esse bico, o bico dele é muito lindo e muito fácil, ele todo é muito fácil, por isso que para você que está iniciando na arte do crochê, ele vai ser muito prático para você fazer, além de fazer uma peça bem linda, né? E bem rápida, também não gasta quase nada de material, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ele, tá bom? O meu aqui, ele está medindo, aproximadamente 45 centímetros, tá? De comprimento e de largura, 30 centímetros. Então, ele tem 45 de comprimento e 30 de largura, tá bom? Então, se vocês já estão gostando desse vídeo, dessa toalhinha que eu trouxe, que vocês possam estar curtindo o nosso vídeo, se inscrever no canal, que vocês também possam comentar, se conseguiram ou não fazer, tá bom? Agora, vamos aqui para os materiais. A gente vai, eu vou utilizar essa agulha barroco 3,5, uma tesoura para os nossos arremates e uma agulha de tapeceiro, justamente que é para fazer também os arremates, tá bom? E eu estou usando essa linha aqui, tex 8,8,5, a cor dela amarela, tá bom? E o fio número 6, mas vocês podem estar usando o fio número 4, vai ficar mais sensível ainda, tá bom? Aí, fica a critério de vocês. Tá? Então, vou me organizar aqui para a gente iniciar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a nossa linha. E vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Fechamos para dentro, pronto. Agora, a gente vai fazer correntinhas. Nós vamos fazer 38 correntinhas. Então, uma, duas, três. Eu vou fazer aqui as minhas 38 correntinhas e já volto. Pronto, eu já fiz aqui as minhas 38 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais duas correntinhas. Então, uma, duas. Aí, eu vou conferir, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto, eu vou laçar a minha linha, colocar lá dentro do quarto ponto e fazer um ponto alto. Depois que eu fiz meu ponto alto, as três correntinhas aqui do início, equivale já a um ponto alto. Mas, um ponto alto que eu fiz no quarto ponto alto, formam dois pontos altos, ó. Dois. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular essa próxima correntinha aqui da base. Na próxima, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer outro ponto alto. Na próxima correntinha. Agora, novamente, quei com dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Pular, novamente, uma correntinha da base. Laçar minha linha. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E na correntinha do lado, um ponto alto. Então, eu fiz de novo, dois pontos altos. Então, notem que a gente tá fazendo dois pontos altos, uma correntinha, pula uma correntinha da carreira de base, e volta a fazer de novo dois pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha, né? Fazer de novo. Uma correntinha. Pular uma correntinha da base. Na próxima, vou fazer um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E assim, eu vou fazer por toda essa carreira. Quando eu estiver chegando bem aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Voltei aqui pra gente terminar. Pronto. Então, já fiz aqui um bloco, né? Vou fazer uma correntinha. Vou pular uma da base. Na próxima, um ponto alto. Na minha última correntinha, um ponto alto também. Pronto. Ficou assim. Agora, eu vou conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ficamos com treze bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Tá bom? Se vocês disseram assim, ah, eu não quero que a largura fique só com 30 centímetros. Eu quero maior. Então, quando vocês fizeram aquelas correntinhas de 38 correntinhas, em vez de fazer 38, vocês vão aumentar três correntinhas. Por que três? Porque são dois pontos altos e a gente sempre pula uma correntinha, né? Então, vai ter que aumentar em três em três. Então, se vocês quiserem aumentar, vocês aumentam três em três, tá bom? Aí, vocês vão aumentando aí. Quiserem diminuir, a mesma coisa. Diminui três correntinhas. Tem que ser lá no início, naquelas correntinhas que a gente já fez, tá bom? Agora, vamos continuar. Depois de ter feito isso, eu vou fazer o quê? Subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Depois de ter feito quatro correntinhas, vou virar aqui meu trabalho. Vou entrar aqui, ó. Bem aqui, onde eu fiz aquela uma correntinha pra separar, vou entrar nela. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Ó, dois pontos altos no mesmo lugar nessa correntinha. Novamente, com uma correntinha. Vou entrar aqui, ó. Bem aqui, onde eu fiz uma correntinha de separação. Então, eu vou laçar minha agulha, entrar aqui dentro, ó. Puxar e fazer meu ponto alto. Fazer mais um. São dois pontos altos. Novamente, uma correntinha. Entrar aqui, onde eu fiz a minha uma correntinha. E fazer dois pontos altos. Então, a gente vai fazer essa mesma repetição até aqui no final. Só que, quando eu tiver chegando aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente finaliza essa carreira, tá bom? Pronto. Eu trabalhei aqui a minha carreira. Vocês podem ver. Aí, eu fiz aqui no último, gente, a última separação, né? Uma correntinha. Eu fiz dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui nesse último ponto alto. Que foi aquelas três correntinhas do início. Vou vir nele. Vou lançar a minha agulha. Aí, eu vou contar. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Escapou aqui. Ó. Fazer um ponto alto. Pronto. Então, ficou igual do início, né? No início, também, a gente fez um ponto alto e separou por uma correntinha. Que a gente fez três correntinhas e... Quatro correntinhas, né? Três equivalem a um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, a mesma coisa a gente fez aqui no final. Agora, eu vou subir com uma... Duas... Três. Três correntinhas. Virar o trabalho. Como eu já tenho três correntinhas que equivalem a um ponto alto... Então, aqui onde tem essa separação... De uma correntinha, eu vou colocar só um ponto alto. Ó. Que é justamente pra completar os dois pontos altos. Faço uma correntinha e continuo trabalhando normalmente. Fazendo onde tiver uma correntinha, eu vou colocar dentro do... Da separação, dois pontos altos. Então, onde tiver aqui a separação, dois pontos altos, ó. Um... Dois. Vou fazer isso por toda a minha carreira. Tá? Colocando dois pontos altos onde tiver a separação... Da carreira anterior e já volto. Pronto, ó. Vim trabalhando, cheguei aqui no final. Aí, vocês podem ver que... Ó, fiz uma correntinha. Aí, vocês podem ver que aqui é aquelas quatro correntinhas que a gente subiu, né? Vocês lembram? Então, eu vou conferir. Uma, duas, três. Na terceira, eu vou laçar a minha agulha. Na minha linha. Laçar a minha linha na minha agulha. E na terceira aqui, eu vou colocar a minha agulha... E fazer um ponto alto. Gente, eu fiz errado. Vou voltar aqui. Agora que eu vi aqui, né? Fiz errado, desculpa. Então, eu fiz uma correntinha. Aqui, naquelas quatro correntinhas... Eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Vou conferir. Uma, duas, três. Na terceira correntinha... Vou fazer outro ponto alto. Me desculpem. Porque depois eu escolhi aqui. Então, conforme a gente inicia, a gente tem que terminar também. Então, se eu iniciei com dois pontos altos, eu tenho que finalizar com dois pontos altos, né? Exatamente. Então, agora, nós vamos fazer o quê? A gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó. De subir nossas quatro correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro. Virar o trabalho. E aqui, onde tá esse espaço entre um e o outro, eu vou fazer dois pontos altos. Tá? Uma correntinha e vou vir fazendo meus dois pontos altos, onde tiver uma correntinha, né? Vou fazer os dois pontos altos. Uma correntinha. Vou fazer isso. Quando chegar lá no final, eu volto. Que é pra gente finalizar juntos, tá bom? Uma dica. Se vocês estiverem fazendo, ele não estiver ficando assim. Botar uma superfície, né? Não estiver ficando retinho, estiver repuxando. Vocês podem trabalhar com uma agulha número quatro. Uma agulha número quatro. Caso vocês estiverem trabalhando com o fio número seis. Mas, se vocês não estiverem trabalhando com o fio número seis, vocês podem trabalhar sempre com uma agulha, é... Tipo, essa aqui é três e meio, trabalho com a quatro. Se eu estiver trabalhando com a três, trabalho com a três e meia. Se eu estiver trabalhando com a dois e meio, trabalho com a três, né? E também, mesmo assim, continuar repuxando, algo do tipo. Ou vocês não tiverem outra agulha maior do que vocês estão trabalhando. Numa era só maior que vocês estão trabalhando. Vocês podem estar colocando duas correntinhas aqui. Caso o trabalho esteja repuxando, tá bom? Mas, se estiver assim certinho, tá ótimo. Tá bom? E também outra... Eu fiz as medições no início do vídeo, né? Essas medidas foram conforme os meus pontos, né? Conforme os meus pontos. E os pontos de uma pra outra variam muito, né? Então, a medida também pode variar, tá bom? Conforme os pontos. Agora, vamos continuar aqui. Eu vou finalizar. Quando tiver, quer dizer, pra finalizar, eu volto. Tá bom? Pronto. Eu voltei pra finalizar essa carreira com vocês. Então, eu vou fazer uma correntinha. E aqui nesse último ponto alto meu, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. Pronto. Fiz um ponto alto em cima dele, justamente pra ficar igual ao início da carreira. Então, vocês notem que uma carreira a gente faz dois pontos altos no início. Outra carreira a gente faz só um ponto alto e uma correntinha. No próximo, dois pontos altos. No próximo, uma correntinha e um ponto alto. Então, é uma carreira assim. Uma vem de um jeito, outra de outro, né? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, é sempre bom vocês olharem como vocês iniciaram. Que é pra vocês terminarem. Idêntico. Ou pode olhar também a carreira anterior pra ver como tá. Que vocês saberão como é a próxima. Mas, eu vou fazer mais duas carreiras com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, agora eu finalizei essa carreira. Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Virar meu trabalho. Essas três correntinhas já equivale a esse ponto alto aqui. Então, eu vou laçar. Que é a minha linha na minha agulha. E aqui dentro eu vou colocar só um ponto alto. Vem ficar com dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E aonde tiver aquela uma correntinha de separação, né? Entre os dois pontos e outro, eu vou tá colocando dois pontos altos. Ai, vocês me desculpem se eu falei alguma coisa assim. Porque hoje eu tô muito nervosa. Não sei porquê, mas hoje eu tô. Mas, faz tempo que eu não gravo, né? Aqui pro canal. E hoje eu tô um pouco assim, nervosa. Embaralhando toda com as palavras. Mas, eu espero que esteja dando pra vocês entenderem, tá bom? E eu espero muito que vocês consigam fazer. Se vocês conseguirem, por favor, comentem aqui pra mim. Se vocês conseguiram. Me botem a região de vocês também. Eu vou gostar muito de saber que esse vídeo tá chegando em outros lugares. E ajudando, né? Outras pessoas. E também tem meu Instagram. Vocês podem... É o mesmo nome aqui do canal, tá? Fofuras da Mia. Vocês podem também tá me marcando lá. Eu vou ficar super... Nossa, muito feliz. Então, tá, meninas e meninos. Eu vou... Continuar aqui, tá? Até chegar aqui no final. Aí, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final. Vocês podem ver. Eu vou fazer uma correntinha. Pode ver que no início, a gente iniciou com dois pontos altos. Então, aqui a gente vai finalizar também com dois pontos altos. Então, eu já fiz uma correntinha. Vou laçar a minha linha na minha agulha. E aqui onde tem as minhas quatro correntinhas que a gente iniciou, a gente vai fazer um ponto alto, né? Assim. Vamos conferir um, dois, três. Na minha terceira correntinha. E eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Então, a gente finalizou igual a gente iniciou, né? Dois pontos altos. Então, se essa carreira foi com dois pontos altos, a minha próxima vai ser o início dela, só com um ponto alto e uma correntinha. Então, pra isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Três equivale a um ponto alto e uma correntinha de separação. Virar meu trabalho. Eu vim bem aqui. A gente tem uma correntinha de separação na carreira anterior, né? E vou fazer dois pontos altos dentro. Um. Dois. Uma correntinha. E vou seguir fazendo dois pontos altos. Onde tiver uma correntinha de separação da carreira anterior, né? Então, eu vou fazendo aqui. Quando chegar lá no final, eu volto, tá? Pronto. Voltei aqui pra finalizar com vocês. Ainda fiz meus dois pontos altos. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui no meu último ponto alto da carreira anterior. Notem que a última, a carreira anterior tinha dois pontos altos. Então, eu vou vir no último. E vou fazer um ponto alto. Em cima dele. Pronto. Então, eu iniciei também essa carreira com um ponto alto, uma correntinha e finalizei da mesma maneira. Então, acho que deu pra vocês entenderem, né? Como é. Então, essas carreiras, conforme eu ensinei, a gente vai repetir elas. O total de carreiras que a gente vai ter que ficar são 27 carreiras. Tá bom? A gente já fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai fazer mais 21 carreiras. Então, como a gente já fez seis, eu vou fazer mais 21 carreiras conforme eu ensinei pra vocês. Aí, eu volto. Lembrando que uma carreira, a gente vai ter dois pontos altos no início dela. E na outra carreira, no início dela, a gente vai ter apenas um ponto alto e uma correntinha. Tá bom? Aí, vocês vão fazendo essa repetição. Mas, cara, é assim. Se vocês quiserem o trabalho, um comprimento maior do que eu passei pra vocês. Vocês podem estar fazendo mais de 27 carreiras, tá bom? Mas, desde que a última carreira seja idêntica com a que a gente começou com dois pontos altos. O início dela. Então, vocês podem ir aumentando até que a última seja com dois pontos altos. O início dela, tá bom? Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então, tá. Então, eu vou fazer aqui, completar, pra eu ficar com as minhas 27 carreiras. Quando eu tiver as 27 carreiras, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu voltei e eu vim fazendo onde tinha ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Onde tinha uma correntinha, eu fiz um ponto baixo, tá bom? E aqui, vocês podem ver que o fim da carreira tem dois pontos altos. Então, no primeiro ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Agora, nesse segundo, eu vou entrar dentro dele e vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois... Deixa aqui a minha linha. Três, quatro... E cinco. Pronto. Fiz cinco pontos baixos. Agora, aqui, nessa lateral nossa, a gente, em cada ponto alto, a gente vai botar dois pontos baixos. Então, eu vou fazer no primeiro aqui, vou botar dois pontos baixos. No segundo, dois pontos baixos. E vou fazendo isso até o final. Vocês, acho que entenderam, né? Essa lateral que eu falo, é sempre os inícios das carreiras. Vocês notam que a gente iniciava sempre com um ponto alto ou dois pontos altos, né? Mas, sempre no primeiro ponto alto, a gente vai entrar dentro dele, entrar mesmo com a nossa agulha e fazer dois pontos baixos. E onde tem só um ponto alto, a gente também vai entrar com a nossa agulha e fazer dois pontos baixos. Isso em cada um. Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. E só no finalzinho aqui, eu vou voltar com vocês pra explicar novamente, tá bom? Pronto. Vim trabalhando dois pontos baixos em cada ponto alto da lateral. E cheguei bem aqui, nesse cantinho. Então, aqui, o que a gente vai fazer é colocar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E fica um ponto alto bem do lado. A gente não pode esquecer de também botar um ponto baixo nele. Esse ponto alto bem aqui. Então, aqui, dentro desse ponto alto da lateral, a gente colocou cinco pontos baixos, tá bom? E vai ficar desse jeito. Então, agora, eu vou vir trabalhando aqui. Então, já fiz um ponto baixo aqui no meu ponto alto. Então, aqui tem uma correntinha, um ponto baixo. Onde tem ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo em cima dele, de cada um. Um ponto baixo. E onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, onde tem ponto alto, eu faço ponto baixo. E onde também tem uma correntinha, eu também faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar assim. Aí, quando estiver finalizando, eu volto, tá? Pronto. Eu trabalhei fazendo meus pontos baixos. E bem aqui, foi onde a gente iniciou aquela... Os dois pontos baixos. Então, se eu já coloquei dois pontos baixos aqui no início... Vocês lembram que quando a gente terminou, vinha fazendo dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos... A gente foi iniciar o bico, a gente pegou e botou duas correntinhas aqui nessa lateral, não foi? Então, se já tem duas e eu quero cinco, eu vou colocar só mais três. Então, eu vou colocar uma... Duas... Três. Pronto. Aí, eu vou vir aqui na minha correntinha que eu iniciei... Iniciei, quer dizer, o ponto baixo que eu iniciei... E vou fazer um ponto baixíssimo. Fazer de novo esse ponto baixíssimo pra vocês verem. Então, tá aqui. Fiz os três pontos baixos. Aí, aqui tem os dois que eu iniciei. Eu vou vir nesse primeiro que eu iniciei, vou colocar minha agulha dentro... Puxar a minha linha... Linha pra dentro desse ponto e puxar pra dentro da minha laçada. Isso é um ponto baixíssimo. Então, fiz ele, certo? Agora, eu vou fazer... Uma correntinha... Vou voltar no mesmo ponto... E vou fazer um ponto baixo. Então, fiz uma correntinha, voltei no mesmo ponto e fiz um ponto baixo, tá? Aí, agora, eu vou voltar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, aonde eu tenho ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixo. Eu vou fazer isso até eu chegar aqui, nessa viradinha. Aqui vai ser um pouco diferente, mas eu volto pra mostrar pra vocês como vai ser. Pronto, eu vim fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Agora, eu cheguei bem aqui naqueles cinco pontos baixos que a gente botou pra virar nosso trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixo no primeiro. No segundo, eu vou fazer um ponto baixo. E no terceiro, eu vou colocar dois pontos baixos. Um, no mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto baixo. Com dois. Então, a gente ficou com um aumento. A gente colocou um ponto baixo, o segundo. No terceiro ponto baixo, a gente colocou dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, a gente fez um aumento, tá bom? Isso. Então, venho pro próximo, faço mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Então, aqui na nossa viradinha, a gente ficou com seis pontos baixos. Na carreira anterior, a gente tinha cinco. Agora, a gente ficou com seis, porque a gente fez um aumento, né? Então, como a gente fez um aumento, a gente ficou com seis pontos baixos. Agora, eu vou seguir a minha carreira, fazendo um ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento nenhum. E vou voltar aqui pra fazer novamente com vocês, tá bom? Pronto, eu vou ir fazendo um ponto baixo em cima de ponto baixo. Cheguei novamente aqui, naqueles cinco pontos baixos que a gente fez. No primeiro, eu vou colocar um ponto baixo. Fazer de novo aqui. Pegou aqui. Colocar um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no meu terceiro, eu vou fazer um aumento. Dentro dele, eu vou botar dois pontos baixos. Um. Mesmo lugar, mais um. Segundo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu fiz um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, aqui na nossa virada, né? A gente ficou agora, novamente, com seis pontos baixos. Agora, a gente fez aqui. Então, eu vou fazer novamente meus pontos baixos. Vou seguindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Se eu aumento nenhum. Quando eu chegar aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um ponto baixo no primeiro. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, eu vou colocar dois pontos baixos. Dois, no mesmo lugar. E vou continuar fazendo os meus pontos baixos. Aí, quando eu chegar aqui, pra finalizar, pra gente encerrar, eu volto com vocês, tá bom? Então, fazendo, conforme eu falei pra vocês, aqui eu fiz o aumento naquelas, aqueles cinco pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu fiz aqui, ó, dois pontos baixos no mesmo lugar. Tá bom? Pra ficar com seis. Aí, agora, a gente vai finalizar. Então, aqui, a gente tem as três pontos baixos, né? Então, a gente vai vir no primeiro, fazer um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E aqui, no terceiro, a gente vai colocar dois pontos baixos. Um, dois. Pronto. Aí, aqui, quando a gente insol a carreira, a gente fez uma correntinha e um ponto baixo. Vocês lembram? Então, a gente vai vir direto no ponto baixo que a gente fez, ó. Bem aqui, o ponto baixo. Eu vou pegar, colocar minha agulha dentro dele, fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar minha linha pra dentro dele. E puxar depois pra dentro da minha laçada. Pronto. Fiz um ponto baixíssimo. Tá bom? Agora, a gente vai fazer assim. Nós vamos pegar, vir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Vamos nesse ponto, fazer um ponto baixo. Pronto. Fiz meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Depois de fazer minhas três correntinhas, eu vou pular um, dois, três pontos baixos. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Então, uma, duas, três. Vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. No quarto, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir e vou pular um, dois, três pontos baixos. No quarto, fazer um ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira. A única diferença vai ser bem aqui. Mas, eu vou voltar com vocês pra explicar. E se tiver aqui nessa lateral alguma diferença também, eu falo pra vocês, tá bom? Vou fazer aqui a minha, vocês fazem de vocês, tá bom? Voltei aqui. Então, eu fui fazendo conforme eu falei pra vocês. Três correntinhas, pulei três pontos baixos da carreira anterior. No quarto, eu fiz um ponto baixo. Então, aqui, até o momento, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinhas. Só que eu preciso de 14. Então, aqui, eu já testei, vou ter que fazer assim. Então, eu vou ter que pular aqui só três. Então, só duas no caso. Então, eu fiz três correntinhas. Eu vou conferir uma, duas, na terceira, fazer um ponto baixo. Fazer um, dois, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três. Vou pular uma, duas. Quer dizer, na terceira, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou pular uma, duas, três. Essa daqui, a minha... Eu vou ter que fazer bem naquele ponto que a gente fez o aumento. Teve aquele ponto que a gente botou dois pontos baixos. Então, eu vou ter que vir no primeiro desse ponto. E colocar um ponto baixo. Então, agora, eu fiquei com duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Eu tenho que ficar nessa lateral com quatorze argolinhas. Então, eu acho que vocês entenderam aqui. Então, por três vezes, eu não pulei quatro... Ou, por três vezes, eu não pulei três pontos baixos. Eu pulei só dois. Na terceira, eu fiz um ponto baixo. Isso eu só fiz em três, tá bom? E meu último tem que ficar certinho naquelas duas... Aqueles dois pontos baixos que a gente fez juntos. Dos dois... Como eu tava falando, tem que ficar certinho naqueles... Dois pontos altos que a gente... Ou, dois pontos baixos que a gente fez juntos. E os dois pontos baixos que a gente fez juntos... Tem que a nossa última argolinha tem que ficar certinho nele, tá bom? Aí, agora, a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Depois de fazer seis correntinhas, a gente vai vir nesse ponto baixo do lado dele. Do lado, e vamos fazer um ponto baixo. Justamente pra gente ficar assim. Essa argolinha assim, tá? Depois de ter feito isso, a gente vai vir... Vai fazer um, dois, três. Três correntinhas. Vamos pular um, dois pontos baixos. No terceiro, vamos colocar um ponto baixo. Tá? Se de vocês não tiver dado 14 argolinhas, vocês podem adaptar, tá? O crochê é bom por isso, que a gente pode estar adaptando. Então, vocês podem estar adaptando também aí, pra ficar certinho assim. E caso vocês aumentaram, vocês também vão ficar com mais argolinhas, né? Devido aos aumentos. Aí, vocês vão ter que ficar com sempre três argolinhas a mais. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui... Eu fiz já três correntinhas. Pulei só dois pontos baixos da carreira anterior. No próximo, eu fiz um ponto baixo. Fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, vou voltar a pular quatro, tá? Ou quatro, não. Três. Um, dois, três pontos baixos. No quarto, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Vou pular uma, duas, três no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um, dois, três no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um, dois, três no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três. Vou pular um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três. Vou pular um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo assim. Só que eu vou ver bem aqui se vai dar certinho. Se eu não me engano, vou ter também que fazer uma adaptação aqui, só um minuto. Então, vamos continuar aqui. É uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto, vou pôr um ponto baixo. Aí, aqui, eu já vou fazer diferente. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois só. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Aí, eu vou fazer... Vou pular um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Que eu vou poder dar certo. Porque aqui, a gente tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente quer uns argolinhos aqui. Então, agora, eu vou fazer minha última argolinha dessa parte aqui. Então, eu vou fazer... Uma, duas, três. Aí, eu vou certinho naqueles dois pontos altos... Ou, dois pontos baixos, meu Deus. Dois pontos baixos, desculpa. Tô me atrapalhando aqui, mas tá dando pra entender, né? Eu espero. Então, eu vou nos meus dois pontos baixos. No primeiro, os dois pontos baixos que eu fiz de aumento. Fiz juntos. Então, eu vou aqui nesse daqui, o primeiro, eu vou fazer um ponto baixo. Depois de ter feito isso, eu vou subir... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou vir no ponto baixo do lado. E vou fazer um ponto baixo. Assim. Então, ficou desse jeito. Assim. Ficou igual o outro lado. Tá? Então, agora, eu vou voltar fazendo as minhas argolinhas. Então, eu vou fazer... Uma, duas, três. Aí, eu vou vir pulando. Um, dois, três pontos baixos. No quarto, um ponto baixo. Aí, lembrando que esse lado vai ser igual a esse. Que a gente veio pulando. Deixa eu ver por quantas vezes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Onze. Então, onze argolinhas. A gente pulou... No quarto ponto baixo, a gente fez um ponto baixo. Então, a gente pulava três. E no quarto, a gente fazia um ponto baixo. Só que, por uma, duas, três vezes... Por duas vezes, quer dizer, a gente vai pular dois pontos baixos. No terceiro, vai fazer um ponto baixo. A gente vai fazer uma adaptação. Então, eu vou pular por duas vezes, só. Dois pontos baixos. E no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Tá bom? Mas, eu volto com vocês pra mostrar. Então, vocês vão fazendo assim. Uma, duas, três. No quarto ponto baixo da carreira anterior... A gente vai fazer um ponto baixo. Vocês vão fazer isso por onze vezes. Aí, eu volto com vocês. Tá bom? Pronto. Eu fiz minhas argolinhas aqui. Onze vezes, como eu falei. Onze argolinhas. Sempre fazendo ponto baixo. No quarto ponto baixo. Então, eu fazia uma argolinha de três correntinhas. Pulava uma, duas, três pontos baixos. No quarto, fazia um ponto baixo. Tá bom? Agora, aqui vai ser um pouco diferente. Como eu falei, pra poder dar quatorze argolinhas. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou pular só dois pontos baixos. No terceiro, fazer um ponto baixo. Fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular somente dois pontos baixos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Aí, vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. Vou vir certinho naqueles dois pontos baixos que a gente colocou juntos. E nele, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficamos novamente aqui na nossa lateral com quatorze argolinhas. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir no ponto do lado, no ponto baixo do lado. E vou fazer um ponto baixo. Depois de ter feito isso, eu vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular três pontos baixos. No quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular três pontos baixos. No quarto, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular. No quarto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Duas, três. Vou pular uma, duas, três pontos baixos. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz três correntinhas. Uma, duas, três. No quarto, eu fiz um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto, vou fazer um ponto baixo. Tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver. Dois, quatro, seis, oito. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou pular um, dois, três. Vou pular só dois aqui. Só dois pontos baixos. Um, dois. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou pular só dois pontos baixos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz outra adaptação. Por duas vezes aqui, eu pulei só dois pontos baixos. No terceiro, eu fiz um ponto baixo. Aí, agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir bem aqui, naqueles dois pontos altos que a gente fez juntos. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir no ponto alto do lado e vou fazer um ponto baixo. Depois disso, fiz meu ponto baixo. Aí, vocês notem que eu já encontrei a carreira que eu iniciei. Então, eu vou pegar a minha agulha. Vou inserir bem aqui naquele ponto baixo que a gente fez pra iniciar. Vou colocar a minha agulha, vou puxar pra dentro desse ponto, a linha, e vou puxar novamente pra fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer assim. Vou aqui nessa correntinha, nessas três correntinhas. Vou na primeira correntinha. Vou dar aqui a minha agulha. E vou puxar pra dentro dela a minha linha. Puxar novamente pra fazer outro ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou entrar dentro dessa argolinha, puxar minha linha e fazer um ponto baixo. Pronto. Fiz um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui pra minha próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo. Pronto. Feito um ponto baixo. Vou laçar a minha linha, vou vir nessa próxima argolinha sem correntinha nenhuma. E vou fazer oito pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pronto. Fiz dois, quatro, seis, oito. Depois de ter feito meus oito pontos altos, eu vim nessa argolinha seguinte e vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Depois que eu fiz o meu ponto baixo, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir na minha próxima argolinha e fazer um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, vou laçar minha linha e vou fazer oito pontos altos. Um, dois, três, cinco, seis, sete e oito. Depois de ter feito aqui meus oito pontos altos, eu vou na minha argolinha seguinte e faço um ponto baixo. Depois disso, eu vou fazer um, duas, três. Então, uma, duas, três correntinhas. Na minha próxima argolinha, eu vou pôr um ponto baixo. Então, eu vou repetir dessa forma que eu expliquei pra vocês. Até quando a gente chegar aqui. Aí, aqui eu volto. Tá bom? Pronto. Eu vim fazendo conforme eu expliquei pra vocês. Aí, eu fiz aqui meus oito pontos altos. Fiz um ponto baixo na argolinha da frente. Depois, fiz três correntinhas. E depois, um ponto baixo na outra argolinha. Aí, cheguei aqui. Essa argolinha de seis correntinhas. Então, eu vou laçar a minha na minha agulha. Sem correntinha nem nada. E aqui dentro eu vou botar... Deixa eu pegar de novo. Aqui dentro eu vou colocar onze pontos altos. Então, um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Onze pontos altos. Agora, eu vou vir nessa próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Depois disso, eu vou voltar a fazer uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E na minha próxima argolinha, vou fazer oito pontos altos. Então, um... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pronto. Na minha próxima argola, um ponto baixo. Então, a única diferença é só aqui, né? Que a gente vai colocar onze pontos altos. Nas outras, a gente vai colocar oito pontos altos. Aí, um ponto baixo na próxima argola. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E volta a fazer oito pontos altos. Só que no canto, que a gente vai colocar onze, tá? Então, eu vou terminar a minha peça aqui. Com essa carreira, né? Conforme eu expliquei pra vocês. Quando chegar aqui no final, eu volto, tá bom? Pronto. Eu vim fazendo, conforme eu falei pra vocês. Aqui eu fiz oito pontos altos. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, oito pontos altos. Só aqui... Aqui eu fiz onze pontos altos. Dos... Os quatro lados, né? Ó. Eu fiz onze pontos baixos. Ou onze pontos altos. Onze pontos altos. Então, agora, eu vou pegar... Vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente fez pra iniciar. Antes de fazer as três correntinhas. Vou vir nele. Vou colocar a minha agulha dentro. Puxar a minha linha pra dentro desse ponto. E puxar pra dentro da minha laçada. Fazer um ponto baixíssimo. Depois de ter feito um ponto baixíssimo. Eu vou pegar... Vou vir com um ponto baixíssimo bem aqui nessa primeira... Correntinha que a gente fez. Nas três correntinhas. E depois, eu vou entrar dentro do... Essa argolinha. E vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Desse jeito. Depois disso, eu vou laçar... A minha linha. Minha colha. Vou pular um ponto alto. Vou no próximo. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. No próximo, um ponto alto. 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 Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz isso por um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, eu fiz seis pontos altos, cada um separado por uma correntinha. Então, eu pulei o primeiro ponto alto da carreira anterior, eu não fiz em cima dele, eu pulei ele. E pulei também o último ponto alto da carreira anterior. A gente tinha oito, agora a gente ficou com seis. Então, a gente pula o primeiro e o último, tá? E cada ponto alto que a gente fizer, a gente separa por uma correntinha pra ir pro próximo ponto alto. Depois de ter feito isso, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nessa argolinha e vou fazer um ponto baixo. Depois disso, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular esse primeiro ponto alto, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou vir pro próximo, fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer seis pontos altos, separados cada um por uma correntinha. Então, vou fazer aqui o meu. Separado cada um por uma correntinha. E uma dica que eu quero dar pra vocês é que se vocês, aqui quando a gente faz um ponto, só uma correntinha pra passar pro próximo ponto, estiver repuxando, vocês podem fazer duas, tá? Caso estiver repuxando, ou vocês podem trocar de agulha. Caso vocês já trocaram de agulha, assim mesmo, se estiver repuxando, vocês podem, em vez de faltar uma correntinha, vocês botam duas. Depois de ter feito as minhas, os meus seis pontos altos separados por uma correntinha, eu vou fazer uma correntinha. E aqui nessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Aqui também, se vocês acharem que só uma correntinha tá repuxando muito, vocês podem tá fazendo duas correntinhas. Se vocês acharem que aqui tá ótimo, separado por uma correntinha, tá bom. Mas é que se vocês acharem que estiver repuxando, vocês podem fazer duas correntinhas e um ponto baixo. Mas se não tiver, meu ponto assim tá bom. Então, a gente vai trabalhar assim, ó. Vocês podem ver que o meu não tá repuxando, tá certinho. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar assim. Quando chegar bem aqui, eu volto com vocês. Pronto. Vim fazendo aqui seis pontos altos, separados por uma correntinha cada um. Uma correntinha, um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui nos meus onze pontos altos. Então, aqui eu vou pular o primeiro, também igual a quem a gente tava fazendo. Vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto. Fazer uma correntinha e outro ponto alto. Então, aqui a gente vai também trabalhar assim. Um ponto alto, separado cada um por uma correntinha. Só que aqui, a gente vai ficar com nove pontos altos. Na carreira anterior, a gente tinha onze. Agora, a gente vai ficar com nove. Porque a gente vai sempre não trabalhar em cima do primeiro. E também, nós não vamos trabalhar em cima do último ponto. Então, a gente vai ficar com nove pontos altos, cada um separados por uma correntinha. Então, a gente vai ficar assim. Nove pontos altos, separado por uma correntinha. E agora, a gente vai fazer uma correntinha. E vamos prender aqui na próxima argolinha. Tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta agora. Toda a nossa peça. E quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, voltei. Então, eu fiz um ponto alto, uma correntinha. Aqui, onde não eram os cantos, eu fiz seis pontos altos, separados por uma correntinha. E nos cantos, eu fiz nove pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, eu fiz uma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto baixo do início. Vou colocar minha agulha lá dentro. Puxar a linha pra dentro. E puxar pra laçada. Pra fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fiz meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir nessa correntinha que eu fiz. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar a linha pra dentro dela. Deixa eu pegar aqui de novo, que não deu certo. Pronto, agora deu. Vou colocar. Aí, vou vir nesse ponto alto. Vou fazer também um ponto baixíssimo. Colocar a linha pra dentro dele. E puxar pra laçada. Agora, eu vou entrar bem aqui nesse espaço de uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo naquele espaço de um ponto alto, uma correntinha. Onde tem uma correntinha, eu fiz um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma, duas correntinhas, que equivale o ponto baixo, mas duas correntinhas equivalem a um ponto alto, né? Aí, eu vou fazer mais duas correntinhas, que vai ser de separação. Então, aqui no total, eu fiz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no próximo espaço de uma correntinha aqui e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Depois disso, vocês notem que a gente fez pontos altos separados por duas correntinhas. E na carreira anterior, a gente tinha seis pontos altos. Agora, a gente ficou com cinco pontos altos, né? Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha pra ir pro próximo. Se eu fiz uma correntinha, eu vou vir nesse espaço aqui, ó. Não nesse espaço que a gente fez pra começar o ponto alto. Eu vou vir nesse espaço aqui. Então, eu vou pular esse ponto alto no primeiro espaço. Vou entrar... E vou fazer um ponto alto. Depois de ter feito um ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Depois disso, eu vou fazer uma correntinha. E já vou vir pro próximo espaço aqui. E vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E assim, eu vou seguir fazendo, né? Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dentro desse espaço de... Entre um ponto alto e uma correntinha. Tá bom? E quando eu for passar pro próximo... Eu sempre faço uma correntinha antes. Aí, quando eu chegar aqui no canto, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui. Fiz uma correntinha. E vou ver aqui pro meu cantinho. Então, aqui também. Eu vou pular esse ponto alto. Então, como eu já fiz uma correntinha. Eu já falei. Eu vou vir aqui. Eu vou pular esse um ponto alto. Vou vir aqui nesse espaço. E vou fazer um ponto alto. Depois disso, eu vou fazer duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou vir no próximo espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. É pra colocar aqui nesse espaço de uma correntinha. Não em cima do ponto alto, tá bom? Então, nesse espaço, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou vir no espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Então, na carreira anterior, a gente tinha nove, né? E agora, a gente ficou com dois, quatro, seis, oito. A gente ficou com oito pontos separados. Cada um por duas correntinhas, tá? Duas correntinhas. Depois disso, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar aqui em cima dos meus espaços. Onde na carreira anterior eu tinha seis pontos altos. Agora, eu vou ficar com cinco separado por duas correntinhas. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, eu vou entrar aqui nesse espaço. Vou fazer um ponto alto. E duas correntinhas. Dentro do espaço, ponto alto. Duas correntinhas. Deixa eu virar aqui. Dentro do meu espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. No espaço, um ponto alto. Então, acho que deu pra entender, né? Eu vou fazer nos espaços. Separando cada ponto alto por duas correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer por toda a minha peça. Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Pra gente ir pra próxima carreira, que é a final, tá bom? Pronto. Voltei aqui. Fiz conforme eu falei pra vocês, ó. E agora, a gente vai fazer a última carreira. Antes disso, a gente vai fazer uma correntinha. Nós vamos vir bem aqui nesse ponto alto que a gente iniciou. Pronto. Voltei. Fiz conforme eu falei pra vocês. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui naquelas cinco correntinhas que a gente fez no início. A gente vai conferir. Uma, duas. Na segunda, porque a gente fez um ponto baixo, né? Então, na segunda, a gente vai colocar a nossa agulha. Puxar o fio pra dentro. Puxar o fio pra dentro da nossa laçadinha. E fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai entrar aqui dentro desse espaço. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Um. Dois. Pra ficar assim. Então, a gente fez dois pontos baixos. Duas correntinhas. Depois, dois pontos baixos dentro daquele espaço. Agora, eu vou vir. Sem correntinhas, nem nada. Vou entrar aqui dentro nesse espacinho de duas correntinhas. Vou entrar aqui dentro. Vou fazer novamente. Dois pontos baixos. E aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vou voltar aqui dentro. E vou fazer dois pontos baixos. Nós vamos ficar assim. Aí, aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui dentro, um ponto baixo. E aqui dentro, do próximo espaço, eu vou fazer novamente, repetir. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. E dois pontos baixos. Então, assim vai ficando nosso bico. Notem que aqui, a gente vai ficar com quatro. A gente tem quatro espacinhas, né? Então, no primeiro, eu fiz dois pontos baixos. Duas correntinhas. Dois pontos baixos. No segundo, eu fiz dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Dois pontos baixos. E nos outros dois, eu fiz dois pontos baixos. Duas correntinhas. Dois pontos baixos. Então, só em um, que a gente vai colocar quatro correntinhas. Que é pra ele ficar um pouquinho maior que os outros. Tá bom? Então, a gente vai passar pra nossa... Nosso próximo aqui. Sem fazer correntinhas nem nada. A gente vai entrar aqui dentro. E fazer conforme a gente tá fazendo. Dois pontos baixos aqui dentro desse espaço. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Assim. No próximo, vou fazer novamente dois pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui dentro, dois pontos baixos. No próximo, vou fazer... No próximo espaço, dois pontos altos. Opa! Pontos baixos. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. Novamente, dois pontos baixos. Então, a gente vai seguir dessa forma até eu chegar aqui no canto. Quando eu chegar no canto, eu volto com vocês, tá bom? Pronto. Eu voltei aqui no cantinho. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir no espacinho. Vou botar... Duas pontos baixos. Duas correntinhas. E mais dois pontos baixos. Vou vir aqui no próximo. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. E mais dois pontos baixos. Vou vir no próximo. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. E mais dois pontos baixos. E só aqui... Onde... Aqui, ó. A gente fez um, dois, três, né? Então, aqui... Eu vou fazer aquele maiorzinho. Com quatro correntinhas. Então, eu fiz dois pontos baixos. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Eu vou voltar e vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Aí, eu vou continuar. Então, no meu próximo espaço. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. E dois pontos baixos. No outro espaço. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. No mesmo lugar. Dois pontos baixos. No próximo. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. E dois pontos baixos. Então, a gente ficou... Assim, esse bico lindo, né? Muito bonito. Então, note que no meio, a gente ficou com um maiorzinho, um biquinho, né? Então, eu vou seguir fazendo dessa forma. Por toda a minha peça. Pronto. Eu voltei aqui com vocês. E eu vim fazendo todas as minhas carreiras, conforme eu falei pra vocês. E agora, eu vou finalizar. Então, sem fazer correntinha nenhuma. Eu vou introduzir a minha agulha nesse primeiro ponto baixo. Vou puxar a minha linha pra dentro desse ponto. Depois, puxar pra dentro da minha laçada. Pronto. A gente fez um ponto baixíssimo. E encerramos a nossa carreira. Agora, eu vou cortar. Eu já posso arrematar meu fio. Só puxar. Pronto. Pra me arrematar, eu uso essa agulha de tapiceiro. Vou colocar aqui dentro. Vou mostrar pra vocês como é que eu arremato. Então, eu vou pegar ela. Vou introduzir aqui ela pela frente. Puxar. Fica assim. Aí, vou vir introduzindo ela. Virar meu trabalho. Do avesso. Vou introduzindo ela. Até eu chegar aqui nessa carreira. Debaixo. Essa aqui ela é só dos pontos altos. Aí, eu vou vir trazendo ela. Pode ver que pela frente não aparece, ó. Tô vindo só pelos pontinhos de trás. Pegando aqui lá. Essas argolinhas assim que ficam atrás. São os pontos. Eu faço assim, né? Mas, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, eu tô mostrando como eu faço. Pronto. Eu cheguei. Aqui onde fica aquela carreira de oito pontos altos. Vou introduzir minha agulha aqui nesses oito pontos altos. Vou introduzir dentro deles, ó. A frente não aparece. Eu introduzindo só por aqui por trás. Pronto. Introduzi, ó. Agora, eu vou dividir. Como eu falei pra vocês, eu trabalhei com o fio número seis. Então, eu vou dividir aqui em seis partes. Vocês também podem dividir conforme o fio que vocês trabalharam, tá bom? Eu vim desenrolando assim. Pronto. Quando eu chegue aqui, eu faço isso. Vocês podem ver que é pra poder, quando eu der o nó, o nó ficar lá dentro do ponto mesmo. Eu entrei. Então, eu faço assim. E agora, eu vou dar vários nozinhos. Se vocês gostaram dessa aula, acharam ela fácil de fazer, deu pra vocês fazerem, por favor, comentem aí pra mim, tá bom? Agora, eu vou vim, vou cortar bem aqui. Eu fiz vários nós. Cortar. E agora, é só apagar e fazer isso, ó. Puxar. Isso. Assim, ó. Então, pode ver. Agora, vamos ver aqui atrás. Vocês também quiserem botar um pinguinho de cola. Fique à vontade. Ó, quando eu puxei, ó. Ele foi todo pra dentro dos pontos. Não dá nem pra aparecer aonde foi que foram os nossos arremates, né? Então, conforme eu falei, se vocês gostaram desse vídeo, que vocês possam deixar um like, se inscrever no nosso canal, tá bom? E eu espero que vocês consigam fazer. Então, até a próxima aula. Tchau.